E as férias já começaram para muita gente e o fluxo de viagens também começou a aumentar. Por exemplo, na rodoviária de Picos, a expectativa é de que circulem mais de 10 mil passageiros só neste período. O fim de ano chegou e algumas pessoas já começaram a viajar para os locais onde irão passar o Natal e o Ano Novo. Em Picos, não é de se estranhar ver diversas pessoas transitando no meio da rodoviária. Pessoas indo e vindo de todos os lugares. A gente vai viajar para Parnaíba e de Parnaíba a gente vai dar um passeio no Maranhão, na minha cidade, que é chamada Tutóia. Depois retornaremos para cá, para Picos. Nós estamos indo para Teresina e de lá para Parnaíba. O mês de dezembro registra a maior incidência de pessoas nos terminais rodoviários. Até o final do mês é esperado que mais de 12 mil pessoas passem por aqui. Isso porque Picos fica localizada estrategicamente no entrocamento de vários municípios. Então até quem viaja para outros estados acaba passando por aqui. Dono de um dos estabelecimentos presentes no terminal rodoviário, a Senor Batista relata já perceber mudança no fluxo de pessoas. Mas destaca esperar bem mais. Nesta semana já aumentou um bom número e a nossa esperança e a confiança em Deus que nesta próxima semana o número vai aumentar mais ainda. Com certeza, todo fim de ano o número é muito grande. É muita gente, os ônibus aumentam mais e as coisas ficam boas porque com Deus tudo acontece e fica ótimo. Davi Vasconcelos, agente de viagens, comenta quais são as estratégias que poderão ser adotadas conforme o aumento de pessoas à procura de viagens. Nesses últimos dias teve um aumento considerável, acredito que pelo menos 50% tem aumentado a procura de passagem, o pessoal viajando e tudo.